Os carros clássicos estão de volta ao Circuito Estoril. O evento conta mais uma vez com muita velocidade. São autênticas lendas da história do automobilismo e estão de volta ao Circuito Estoril. São nove categorias que cobrem 60 anos de história da modalidade, que vão desfilar a alta velocidade ao longo de 12 corridas que prometem fazer as delícias dos mais aficionados. Neste evento temos de encontrar mais de 300 carros clássicos que vêm de todo o mundo, em quase um museu vivo, que além de estarem em exposição, também vão à pista e fazem aquilo que foram criados para fazer, competir. Todos os carros são muito interessantes, os GTs, os protótipos, mas o que realmente, que a bancada fica completamente cheia e que faz todos os pelos que uma pessoa irizar é realmente a Fórmula U pelo barulho, pela história, pela mística e pela velocidade. Uma forma de matar-se saudades da era dourada da prova rainha do automobilismo. Por aqui encontramos alguns carros icónicos que marcaram uma geração. O Tyrell P34 era já uma das grandes atrações da edição deste ano, com o carro destes inscritos no clássico EP. Mas um segundo modelo estará presente na demonstração de Fórmula 1. Pierluigi Martini recuperou um P34 original ao mais pequeno detalhe, segundo a especificação do Grande Prémio do Japão de 1977. O monologar do Transalpino ostentou o volante usado por Ronnie Peterson. O que é que achas de um evento como este aqui no Circuito Estreiro? É interessante, puxa um bocado o público e faz-nos recordar os tempos de menino. Ver as máquinas que vi algumas vezes aqui, na altura a correr a sério e agora relembrá-las. Acho que havia de haver mais. Já faz falta. Abandonaram aqui o autódromo e isto aqui está tudo. Se não for estes eventos, a gente não pode matar saudades, não é? Um evento que acaba também por acelerar o turismo na região. Cascais tem uma tradição, eu acho que é a minha vocação, para receber grandes eventos. Recebe eventos de economia, de política, de cultura e também muito de desporto. E dentro do desporto, obviamente, do desporto automóvel. Tem muita história aqui no Circuito Estreiro. Tivemos a Fórmula 1, tivemos aqui campeonatos do mundo que disputaram aqui, que foram sagrados que aqui campeão, lembro do Niquilada, que foi assim. O Estoril agora faz parte de um calendário clássico, em que há vários circuitos de Fórmula 1, como o Paulo Ricard, a Spa, a Imole, etc. O Estoril está inserido nesse campeonato, o que posiciona logo o Circuito Estoril, onde ele deve estar, onde ele merece estar. O evento, que decorre até domingo, é livre para os espectadores da bancada e ponto de paragem obrigatório para os amantes de automóveis clássicos. Eu também tentei competir no meio destes clássicos, mas a produção apenas me conseguiu arranjar este carro. Espero não caputar. Com a imagem de Rafael Matos, Mário Filipe Carneiro e a Record, no Circuito Estoril.